Disse que aqui mais nada é de graça, nada é de coração Vamos num tal de toma de lá da cá, minha nega eu pago pra ver Ver por debaixo o osso do agudo Disse que aqui mais nada tem troco, tudo que vai não vem Perdem bodoque, facão, corneta, quebra, defesa, nega, fulô Que o trem tá feio, é bem por aqui Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iê, iá, oia Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iê, iá, oia E a cana caiana, eu disse a raiva, carne de sol Palha, forró e fumo de rolo, tudo é motivo pra meu facão Arma de pobre é fome, é facão Abre semente, aperta, inimigo esperta, pega avião Corta, safou e lança um desafio Não conta nem até três Que o trem tá feio, é bem por aqui Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iê, iá, oia Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iê, iá, oia E a cana caiana, eu disse a raiva, carne de sol Palha, forró e fumo de rolo, tudo é motivo pra meu facão Arma de pobre é fome, é facão Abre semente, aperta, inimigo esperta, pega avião Corta, safou e lança um desafio Não conta nem até três Que o trem tá feio, é bem por aqui Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iê, iá, oia Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iê, iá, oia Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iê, iê Obrigado.